Estamos aqui, oi minhas amigas, alô Vivi, engaja, 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 eita, que não seus loucos, engaja, engaja, ali Maria, Maria está chupando o dedo, mas amanhã ela vai ser a reina de Navidad, não, de Anho Novo, Anho Novo, Irene, Irene, Juliene, ai Juli, Viviene, que linda. Estamos aqui no quarto, eu e minha trupe do Tio Gugu, ali está Cecília, Cecília, show up, e essa aqui é Viviane, que é minha amiga, ela tem 30 anos de amizade a gente, já trabalhou comigo, morava no Brasil, veio para os Estados Unidos, se apaixonou, se casou, teve filhos lindos, e ela, meu amor, é a maior em drenagem do Miracle Touch, ela que é pupila, de nossa querida resinha, maravilhosa, formadora, dá curso, faz a massagem, gente, a melhor, ela está aqui, me dando esse carinho para eu entrar em 2023, pegando ele, porque ele é todo meu, então se você vem para LA, e Red on Desert, e Surrounders, vocês vem para cá e procura, eu vou marcar ela aqui para vocês acompanharem ela, o trabalho dela.